Atenção você que acabou de clicar nesse vídeo, fica aí, eu tenho um assunto de extrema urgência e importância para nós cristãos. Ano passado, em 14 de maio, o Papa iria reunir a liderança mundial para um pacto global e provavelmente anunciar um líder mundial. E esse é um dos grandes desejos do Papa Francisco. Até eu fiz um vídeo sobre esse assunto e é um dos vídeos mais vistos aqui do canal, com mais de 1 milhão e 200 mil visualizações. Porém, a pandemia acabou interrompendo essa reunião, agora a estratégia mudou. O Papa começou a fazer reuniões individuais com líderes religiosos para fechar pactos e alianças para a chegada do anticristo. Não sai daqui, fica até o fim desse vídeo, volto logo após a vinheta. A paz de Deus, o nosso Pai, a fé e a graça do Senhor Jesus Cristo estejam no coração de todos vocês. O meu nome é Carlos Einar e neste canal eu abordo temas como análises bíblicas, comportamento cristão e assuntos acerca dos sinais dos fins dos tempos. E também quero agradecer a você que interage neste canal, comentando, deixando like e compartilhando meus vídeos, meus conteúdos. E já peço que você continue com essa colaboração e com carinho eu peço que não esqueça do seu like, deixa o like aqui no vídeo. E você que é novo aqui e se interessa por esse tipo de conteúdo, inscreva-se no canal, ative todas as notificações para que você possa receber mais vídeos como este. Pois bem, o Papa Francisco já vem há muito tempo trabalhando para a nova ordem mundial, buscando o cumprimento da agenda globalista de 2030. No vídeo que eu fiz em 2019, que eu falei sobre a reunião que aconteceria em 14 de maio de 2020, eu vinculei um discurso do Papa Francisco, chamando a liderança mundial para a globalização e a agenda de 2030, dizendo que a globalização não é má, é boa, porque se a globalização quer unir as pessoas, ela é boa. Só que essa união lhe se refere à união dos governos, formando um só governo mundial e uma só religião, né? Unir as religiões de uma só, ter uma só moeda, uma só economia e assim vai. Eu vou colocar aqui um trecho do vídeo, para quem ainda não viu, para não ficar só nas minhas palavras, mas para que vocês possam ouvir da boca do próprio Papa. A tendência a globalização não é mal, ao contrário, a tendência a globalizá-nos é boa, nos une. A globalização pretende igualar a todo como se fosse uma esfera. Se uma globalização busca unir a todos, essa globalização é boa e nos faz crescer a todos e leva à paz. A palavra de Deus diz, Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Mateus 3, 2 Quando as pessoas disserem, tudo está em paz e seguro, então o desastre lhe sobrevirá, tão repentinamente, como iniciam as dores de parto de uma mulher grávida. E não haverá como escapar. 1 Tessalonicenses 5, versículo 3 O Papa quer paz, quer união entre as nações e religiões. Isso é um sinal profético que o reino dos céus se aproxima e que a destruição está muito próxima. Mas para isso a agenda globalista e os seus desígnios têm que ser cumpridos para a chegada do anticristo e para que se concretize as profecias bíblicas. Só para endosar o que eu estou falando a respeito do anseio e desejo do Papa Francisco e provar que ele está a serviço do anticristo, o Papa Francisco pede nova autoridade mundial para fazer cumprir metas da ONU. A reunião de 14 de maio de 2020 foi adiada devido à pandemia. No entanto, como as metas da agenda globalista têm que ser executadas e o mundo agora vive um colapso de saúde, tudo isso, como eu já disse, previamente planejado, Bergoglio começará a partir de março visitar líderes governamentais e religiosos para costurar um pacto e união das nações e das religiões, que é um dos pontos estratégicos para a entronização da besta. No site da CNBB, Conselho Nacional de Bispos do Brasil, um órgão da Igreja Católica, foi vinculada a seguinte matéria com o título Vaticano divulga programa da viagem apostólica do Papa Francisco ao Iraque. Alguém pode dizer, mas qual o problema do Papa visitar o Iraque? Bom, o Papa se encontrará com um dos mais importantes líderes do mundo islâmico no Iraque. Essa visita também foi anunciada no site oficial do Vaticano. No Iraque, Francisco encontrará o Aitola Ali Al-Sistani. O Sistani é um dos mais considerados líderes muçulmanos. E na revista eletrônica da Istoé, o porta-voz da Igreja Católica no Iraque, o cardeal Sacco, declarou que espera que haja uma assinatura durante esta visita. E já já eu vou falar que a assinatura é essa e qual a importância. Vale lembrar que a missão do Papa em unir as religiões ao governo da nova ordem mundial vem desde 2019. Em fevereiro de 2019, o Papa Francisco assinou com o sheik Hamed Al-Tayeb, um grande imã da instituição islâmica sunita Al-Asahar, sediada no Cairo, um documento sobre a fraternidade humana em Abu Dhabi. Francisco foi o primeiro chefe da Igreja Católica a pisar na Península Arábica, que é o berço do Islã. Então o Papa já vem fechando acordos e costurando pactos com religiosos há muito tempo. Se eu for citar aqui todos, o vídeo vai ficar muito longo, muito extenso. Eu só vou colocar aqui na tela uma das viagens de Francisco para encontrar líderes do mundo islâmico. O Papa tem reunião histórica com o grande imã muçulmano. Essa reunião foi o que eu acabei de falar aqui no Cairo, que ele se reuniu com um líder sunita. Por que o Papa tem procurado se aproximar e fechar pactos e acordos com líderes islâmicos? Porque na maioria dos países muçulmanos, os ayatollahs e imãs são autoridades religiosas, que muitas vezes eles estão acima das autoridades políticas. E nesses países você não sabe onde termina a religião e onde começa a política, ou onde termina a política e começa a religião. Nesses países o laicismo não funciona, não tem esse negócio de Estado laico. E uma das principais causas dessa viagem do Papa ao Iraque é assinar um acordo que venha a amenizar a posição da liderança islâmica chiita, que é o principal grupo muçulmano do Iraque, do Irã, em relação à causa palestina. E a entrega do Monte Al-Lakzar, o monte do templo, onde está a mesquita de Maomé, aos verdadeiros donos, que são os judeus, para que eles possam reconstruir o terceiro templo, o terceiro templo de Salomão, que eu já falei em um vídeo anterior, que a reconstrução do terceiro templo é muito importante para o retorno do Senhor Jesus. O lema da visita do Papa ao Iraque é Somos todos irmãos. A questão da tolerância religiosa é um ponto-chave para a chamada de ação por parte do Vaticano a líderes religiosos para o ecumenismo mundial. Então existem três pilares, presta atenção, três pilares que são bases fundamentais para a nova ordem mundial ser concretizada. O primeiro pilar é a política mundial, o segundo é a religião, e o terceiro pilar é a economia. Por que se houve tanto em um só líder mundial, reset da economia mundial, uma só moeda mundial, uma só religião mundial? Porque não há maneira do anticristo governar com ideologias fragmentadas. Por exemplo, um mundo com vários tipos de lideranças, um mundo com economias e moedas diferentes, um mundo com milhares de crenças e religiões, cada um com uma devoção diferente. Então, para a união das religiões, Francisco é o embaixador, é o chanceler dessa parte, e Francisco é um dos que está preparando o terreno para a chegada do anticristo. Estamos atentos aos acontecimentos, aos movimentos das lideranças políticas, e o movimento das lideranças religiosas mundo afora, e qualquer outro movimento suspeito, eu trarei aqui no canal para alertar o povo de Deus. Eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, deixe o seu like, e não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar as notificações. Eu encerro esse vídeo te saudando com a santa paz de Deus, o nosso eterno Criador, mandando um óspero santo da caridade dentro do teu coração. Abraços fraternos em Cristo Jesus. Fique agora com a parceira do canal Adminuta Instrumentos Musicais. Olá maestros, tudo bem com vocês? Já pensou em realizar os seus sonhos de ter um lindo instrumento, por exemplo, uma linda tuba dessa aqui, com parcelas pequenininhas, a partir de R$ 234,90? Já pensou? É isso mesmo, e na Adminuta temos agora uma mais nova modalidade, o Consorcio. Com ele você consegue realizar o seu sonho de ter um lindo instrumento, seja uma tuba, seja um órgão eletrônico ou um piano. Quer saber mais? Nos chama aqui no WhatsApp, nós vamos explicar para você como funciona essa mais nova modalidade, para você realizar o seu sonho. Vem para Adminuta. Obrigado. 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 Obrigado.